Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, comemorada desde 2001 no Brasil, a data tem como objetivo a reflexão sobre o uso excessivo de automóveis. Dentistas que trabalham nas unidades de saúde de Curitiba entraram em greve nesta quinta feira por tempo indeterminado. Eles querem reajuste no salário. Saiba por que a maioria dos acidentes de trabalho ocorre na construção civil. Meu nome é Nicole Zancanaro e eu sou Diego Sá, seu cala 1 já está no ar. Os cirurgiões dentistas da Prefeitura de Curitiba entraram em greve por tempo indeterminado nesta quinta-feira. Os profissionais querem se igualar com os salários recebidos pelos médicos da capital paranaense. Cerca de 150 dentistas promoveram uma passeata entre a Praça Santos Andrade e a Prefeitura de Curitiba no Centro Cívico. Os manifestantes depararam com a segurança reforçada no local, mas não houve incidentes. Vamos falar de música. Começa nesta sexta-feira o Rock in Rio. O evento conta com mais de 100 atrações nacionais e internacionais. André Rosas está no Rio de Janeiro e vai falar as últimas notícias sobre o festival. Então André, o Rio já respira o Rock? Já está entrando no clima do Rock, sim. O Rock in Rio está bombando a cidade, muita gente está chegando, todos os notícias já estão por aqui e a movimentação é claro é enorme. Amanhã, no dia 23 de setembro, a gente tem as apresentações de Rihanna, Katy Perry, Elton John e a Cláudia Leite, que é responsável por abrir a grande noite do Rock in Rio. Mas o Rock in Rio não começa à noite, não. O Rock in Rio começa às duas horas da tarde no palco Sunset, que vai até às cinco e meia. A cidade está inteira preparada, toda decorada e é isso aí. Beleza. Movimentação de turistas também, André. Como é que está a cidade? Bastante gente de fora? Muita gente de fora, muita gente chegando hoje. Os aeroportos estão totalmente lotados, voos que não param de chegar. Inclusive, quando a equipe do Evod estava chegando no Rio de Janeiro, a gente teve que ficar sobrevoando a cidade de mais ou menos uns quinze minutos para conseguir decolar, devido ao grande número de voos. Beleza. Então, amanhã você já falou as atrações. Depois, quais são as atrações mais esperadas na sequência do Rock in Rio? Na sequência, olha só, para amanhã a gente tem Rihanna, que é quem fecha a noite. No sábado a gente tem o Red Hot Chili Peppers. E no domingo ainda vai seguindo várias atrações que você pode conferir dentro do www.e-vote.com.br. André Rosa, diretamente do Rio de Janeiro, do Pela 1. Obrigado, André. E oito motoristas foram presos por dirigir embriagados em Curitiba. A ação aconteceu na madrugada desta quinta-feira, durante uma blitz realizada pela Polícia Militar. O objetivo desse tipo de ação é flagrar os motoristas embriagados e retirar de circulação os carros que apresentam situação irregular. Outras blitz serão realizadas em lugares e horários alternados. Hoje foi comemorado o Dia Mundial Sem Carro. O objetivo é estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel. Como será que foi comemorada a data aqui em Curitiba? Dentro das celebrações da Semana Nacional de Trânsito acontece o Dia Sem Carro. Criado na França, esse dia logo se espalhou pelos países da Europa e, logo depois, pelo resto do mundo. O objetivo principal dessa data, comemorada todo ano no dia 22 de setembro, é propor uma reflexão sobre os problemas causados pelo uso de automóveis, principalmente nos grandes centros urbanos. Em 2011, 2.047 cidades em 42 países participaram da iniciativa. No Brasil, as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Joinville, Rio de Janeiro, Florianópolis, Goiânia e Pelotas participaram oficialmente do evento. Mas e Curitiba? Curitiba tem aproximadamente 1 milhão e 800 mil habitantes e 1 milhão e 200 mil veículos. Além disso, a cada dia passam a circular nas ruas da capital paranaense 130 novos carros. Mesmo com dados como esses, a Prefeitura de Curitiba decidiu não divulgar intensamente o Dia Mundial Sem Carro, que é comemorado internacionalmente. O senhor sabia que hoje é o Dia Mundial Sem Carro? Negativo, não sabia. O Dia Mundial Sem Carro chegou ao Brasil em 2001 e em Curitiba em 2003. Até 2009, a capital paranaense bloqueava ruas no Anel Central para estimular os cidadãos a circularem de ônibus, bicicleta ou até mesmo a pé. Depois disso, essa data deixou de receber o destaque que recebe em outros lugares do mundo. Para Curitiba voltar a promover o Dia Sem Carro, seria necessária uma política de gestão urbana que considerasse o número de cidadãos e o número de ônibus necessários para suprir a demanda. São 1.350 ônibus circulando em Curitiba. Considerando que são aproximadamente 2 milhões de habitantes, temos que são 1.334 cidadãos por veículo. Só que cada biarticulado, o conhecido vermelhão, tem capacidade para apenas 230 pessoas. E também devemos levar em consideração que nem todos os ônibus são tão grandes quanto os biarticulados. É, são muitos passageiros para poucos veículos. Só que não é só esse o problema. A falta de estrutura e as próprias pessoas acabam piorando a situação. Hoje é dia mundial sem carro e a senhora está dirigindo. Por quê? Porque a gente não tem condições de andar de bicicleta ou a pé, o trânsito é muito violento. Porque onde eu vou não tem um ônibus que tenha acesso lá da minha casa até lá. Se tivesse, a senhora usaria? Daí usaria. O senhor consegue viver sem carro? Não. E se pudesse viver sem carro, a senhora viveria? Não consigo me imaginar mais sem carro. O advogado e presidente da Comissão de Trânsito da OAB Paraná, Marcelo Araújo, dá uma sugestão bastante interessante para quem quiser contribuir com o trânsito em Curitiba. As pessoas realmente não se sentem tão atraídas a participarem disso, porque o dia sem carro não precisa ser apenas no dia 22 de setembro. Ele pode ser um dia da semana de cada pessoa, naquele dia em que você pode se vestir de maneira um pouco mais informal, ou dependendo da profissão da pessoa, ela não precisa levar uma bagagem a mais, possa estar com uma roupa um pouco mais adequada à condução de uma bicicleta, o dia seja favorável. Mas a eleição de um dia, a vontade da própria pessoa já seria um grande passo para a retirada dos veículos. Vamos falar de saúde. O Paraná alcançou a meta de vacinação contra o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, 95% do público-alvo já foi vacinado. Mesmo com a meta atingida, a vacinação continua até o dia 30 de setembro. Vamos mudar de assunto então, Nicole. Falar agora da previsão do tempo. A primavera só começa amanhã, mas Curitiba já entrou no clima. A cidade está florida. Nesta quinta-feira, Curitiba amanheceu ensolarada. Mas amanhã o tempo já muda. Há previsão de pancadas de chuva durante o dia. A máxima vai ser de 18 graus e a mínima deve ser de 13. No litoral também vai chover. A máxima se mantém entre 21 graus e a mínima de 16. Com o crescimento da construção civil, cresce também o número de acidentes, né, Nicole? Sabe o motivo nesta reportagem a seguir. Trabalhar a esta altura já é perigoso. Mas sem o equipamento de segurança é arriscar demais a própria vida. O setor da construção civil cresce a cada ano e é responsável por inúmeros acidentes. Mas por quê? Faltam equipamentos ou prudência da parte dos trabalhadores? Dentro do canteiro de obra, entrou no canteiro é bota e capacete, né, isso do início ao fim da obra. Depois, dependendo da tua atividade, você vai usar o equipamento. Vai trabalhar na altura, é o cinto de segurança, tipo paraquedista, com um ou dois talabartes, usando corda, trava-quedra. Vai cortar uma madeira na serra, tem que estar com o protetor facial, auricular. A bota também, dependendo da atividade, tem que ser de borracha, se for um local úmido, molhado. No ano passado, morreram 376 pessoas na construção civil. O Ministério do Trabalho informou que existem apenas 3 mil fiscais para atender o Brasil inteiro e que não há previsão para um novo concurso. Desta forma, as denúncias de irregularidades partem dos próprios operários. Qualquer denúncia telefônica ou direta que está faltando segurança ou que os trabalhadores estão expostos a risco, nós vamos imediatamente para ver se é verdade constatar o fato. E muitas vezes, se for necessário, nós colocamos som na porta da obra e paramos a obra e não deixamos acontecer. As denúncias são repassadas aos órgãos públicos responsáveis, mas na maioria dos casos, não geram nenhum resultado. Uma coisa que falta, principalmente, Secretaria de Vigilância Sanitária, tanto estadual quanto municipal, ela tem poderes, inclusive, de interditar e de atuar, lugares que expõem trabalhadores ao risco, até porque está mexendo com a saúde. Mas a Secretaria de Vigilância Sanitária, nem a estadual e nem a municipal, não fazem nada para isso. Então, você acha que é importante mesmo o uso desses equipamentos? Não resta dúvida. O primeiro lugar que tem é equipamento de segurança. Depois vem o restante. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1.up.com.br. Até semana que vem. Até lá. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti